Música Aqui estamos mais uma vez pela graça, pela bondade do nosso grande e eterno Deus com mais um programa Paz na TV. Lembro sempre que este programa é produzido e apresentado pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja Quadrangular do Paraná. E eu quero de coração, como sempre faço, agradecer a tua sintonia, a tua audiência para com o nosso programa, porque afinal de contas você recebe uma palavra amiga, você recebe uma palavra de conforto, uma palavra de vida. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores, que a graça do nosso Deus e a benção do Senhor Jesus, do Espírito Santo, estejam sobre a tua vida, sobre o teu lar. Eu quero falar um pouquinho sobre família. Como é bom a gente ter uma família, ter um lar. É terrível a solidão, a pessoa estar só. É muito sofrimento. Por isso Deus instituiu a família. E a família é uma benção de Deus. Infelizmente, nos dias que nós atravessamos, a família tem enfrentado muitas e muitas turbulências. casais se separando, divórcio, crianças abandonadas, crianças chorando, sofrendo, uma tristeza muito grande. Infelizmente, a doença, a enfermidade, problemas de ordem financeiro, tem afetado muito a família. E muitas vezes, por causa da falta do pão, a falta do emprego, quantos problemas têm se levantado. E é difícil, muitas vezes, a pessoa administrar aqueles problemas familiares. Nem sempre a gente tem sucesso na solução de problemas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós encontramos muitas e muitas famílias. Algumas tiveram sucesso e outras tiveram seríssimos problemas. Quem não lembra da família de Jacó? Jacó que tinha duas esposas, tinha 12 filhos e uma filha. E aquele problema que aquele filho chamado José enfrentou, quando ele foi visitar os seus irmãos, estavam no campo, pastoreando, remônio de ovelhas, ele traz mais notícias para o seu pai. Além disso, ele teve aqueles dois sonhos. E por causa daqueles sonhos, ele enfrentou seríssimos problemas e dificuldades. O que aconteceu com José? Ele sonhou e teve dois sonhos. Um dia dizia respeito aos seus irmãos e ao outro, ao pai, à mãe e aos irmãos. Pagou um alto preço. O ódio dos seus irmãos, o desprezo dos irmãos, também foi jogado naquela cova, foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito como escravo, enfrentou calúnias, enfrentou muitas dificuldades, foi para uma prisão, mas graças a Deus, Deus honrou os sonhos de José. Ele concretizou seus sonhos, tantos problemas, tantas dificuldades, mas Jacó tinha uma aliança com Deus. As alianças haviam de Abraão para Isaac e para Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus abençoou José, saindo de uma prisão, tornou-se governador do Egito. Toda família precisa ter sonhos, embora as dificuldades, os problemas, as lutas que a pessoa enfrenta, mas nunca deve abrir mão dos seus sonhos, nunca deve abandonar os seus sonhos, mas deve confiar no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós temos um exemplo na Bíblia sobre família. Nós encontramos no capítulo 12 do Evangelho de São João, que conta a história novamente de Marta, Maria e Lázaro. Ora, Lázaro havia morrido, mas ele ressuscitou, Jesus foi até o túmulo, ressuscitou a Lázaro. Ele volta para casa, reinicia a sua caminhada, a sua vida normal, novamente, cuidando da sua vida, família vivendo os seus dias a dias, os seus dias enfrentando problemas, enfrentando lutas, dificuldades, mas o que aconteceu? Aquela família tinha uma lembrança, o grande milagre que Jesus realizou, ressuscitando a Lázaro. Creio eu que aquela família pensava, o que vamos oferecer ao Senhor Jesus? Queremos demonstrar a nossa alegria, queremos demonstrar a nossa gratidão. E eles realizaram uma festa em casa. Lá estava a família, convidaram Jesus, seus discípulos, alguns dos seus discípulos também, mas também estava lá. Os fariseus, comemorando aquela festa de agradecimento a Deus pela ressurreição de Lázaro, pelo grande milagre que aconteceu. Jesus estava presente. E a passagem do Evangelho de São João, capítulo 12, destaca uma cena extraordinária, maravilhosa. Maria, a irmã de Lázaro, aquela que havia ungido os pés do Senhor Jesus, com seus cabelos, ela comprou um perfume caríssimo, um alabastro, que custava muito dinheiro. era o salário de um trabalhador que trabalhasse o ano todo, ela gastou aquele dinheiro para comprar aquele perfume. Esse perfume era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas. Mas ela comprou aquele perfume e ela guardou na sua casa. No dia da festa, quando Jesus estava lá, a família estava presente, e ela abriu aquele vaso de ungüento quando Jesus estava lá. E ela foi aos pés de Jesus, chorando, aquelas lágrimas de gratidão, certamente beijando os pés do Senhor Jesus. Ela ungiu os pés do Senhor com aquele ungüento. E a casa encheu-se daquele cheiro, daquele aroma maravilhoso, extraordinário, e todos sentiram aquele perfume, aquele cheiro agradável. Mas, de repente, aquele discípulo de Jesus, que o apóstolo São João chama ele de ladrão, era o tesoureiro que carregava a bolsa de Jesus, e ele imediatamente se manifestou. Ora, por que não se vendeu este perfume? Por que não se usou dinheiro para comprar alimento para os pobres? Mas Jesus não aceitou aquela ideia. E disse, se os pobres sempre tendes convosco, mas amém nem sempre. E fez referência que ela lembrava que ele ia morrer o dia, ia ressuscitar, e aquele perfume seria usado para ungir o corpo do Senhor. Muito bem, a família, como no caso de Maria, ela demonstrou aquela gratidão profunda por tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito. E nós aprendemos aqui, nesta passagem, uma lição extraordinária. Em primeiro lugar, esta família, num momento de alegria, num momento de gratidão, convidou Jesus para estar presente. fez aquela festa chamada Festa de Gratidão, demonstrando o reconhecimento, a alegria pelo milagre que o Senhor Jesus havia realizado. Então, meus amigos, toda família precisa da presença de Deus. Família pode ter bens materiais, pode ter tudo aquilo que é necessário para ter um lar confortável, pode ter os móveis, pode ter tantas coisas, o carro do ano, pode ter muitas coisas. E é muito bom quando a gente consegue ter. Mas em primeiro lugar, nós precisamos da presença de Deus. Sem a presença de Deus, a família não é feliz, filhos não são felizes, pais não são felizes, porque falta a presença de Deus. Jesus estava neste lar, no lar de Marta e Maria, estava ali para abençoar. A presença de Jesus estava ali para abençoar e a família estava feliz, gratas, agradecendo pelo milagre, agradecendo pela vitória, agradecendo pela bênção. Mas também, toda família precisa ter um bom testemunho. Como é bom quando a gente conhece uma família que é feliz. O casal vive bem, existe o amor, existe o diálogo, existe a compreensão, existe aquela vida feliz, aquela vida alegre. Como é bom quando o casal existe o amor, a compreensão. Como é maravilhoso também quando há famílias, filhos, pai, mãe, filhos, existe aquela comunhão, aquela compreensão, a gente olha para aqueles filhos estudando, cuidando da vida, cuidando do dia a dia, vivendo aquela vida feliz, aquele bom testemunho. Ora, Lázaro estava ali agora, todos olhavam para Lázaro dizendo, né, este homem que morreu, experimentou a morte, que passou por aquela experiência terrível, conheceu a morte, mas ressuscitou, estava ali para testemunhar do grande poder de Deus, para testemunhar da misericórdia de Deus, mas também para testemunhar do grande poder de Deus, o Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra que tem poder para dar a vida, como deu vida para Lázaro, ressuscitando Lázaro. Então, Lázaro estava ali como um testemunho do grande poder de Deus. Então, Lázaro, estava ali como um testemunho, aquele que passou por aquela experiência terrível, mas agora estava ali. Mas também lembramos que ali estava a Marta. Quando a gente olha para a Marta, a gente lembra aquela mulher que quando ela hospedou Jesus na casa dela, ela estava ocupada, ela estava trabalhando. Ora, como é bom quando o chefe de família ele tem o seu trabalho, ele tem as suas ocupações, o dia a dia correndo atrás para ganhar o pão, para ganhar o alimento, para trazer o conforto para a família. Quando termina o mês, ele recebe o seu salário, volta para a sua casa, cumpre com seus deveres, trazendo o pão para a família, trazendo, suprindo a necessidade da família. É bom o trabalho. Toda a família precisa do trabalho. Infelizmente, nos dias de hoje, o desemprego, milhares e milhares de pessoas desempregadas. Infelizmente, quanto sofrimento, quanto desespero, quantas pessoas que não conseguem mais trazer o pão para a sua casa por causa do desemprego. Mas, não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança, mas temos que confiar no poder de Deus, saber que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Quantas pessoas que, muitas vezes, na hora do sofrimento, perdem a cabeça, perdem a fé, perdem a esperança. Infelizmente, quantos chegam até a apelar para o suicídio, o desespero, partem para caminhos errados, porque não conseguem mais ter o seu trabalho. Mas, vamos confiar em Deus, não perder a fé, não perder a esperança, saber que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Há um versículo bíblico no livro de Salmos, que diz o seguinte, o grande salmista Davi diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca viu justo perecer nem a sua descendência a nem vingar o pão. Talvez Davi lembra daqueles momentos quando ele fugia da ira do rei Saúl, lá pelo deserto, pelas cavernas, passando por momentos difíceis na caminhada dele, mas Deus cuidou dele, amparou ele, protegeu ele e nunca faltou o pão e nunca faltou o alimento. Assim é o caso de Marta, ela manifestou-se naquele dia quando Jesus estava na casa dela, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Ela estava trabalhando, ali lutando para preparar uma boa refeição, uma boa hospedagem para o Senhor Jesus Cristo. Mas também lembramos de Maria, como o Senhor Jesus disse, ela escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Ela estava aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo, aprendendo, ali, desfrutando daqueles momentos maravilhosos. Aprendemos com Maria que nós temos que pensar no trabalho, pensar nas coisas materiais, pensar no conforto, pensar em nossas atividades, pensar nos estudos, pensar em tantas coisas. mas principalmente pensar na palavra de Deus. Que nós devemos reservar um tempo durante o dia para estar na presença de Deus, meditando na palavra, estudando a palavra de Deus, estando em oração, buscando a face do nosso Deus. Quando nós estamos ali diante de Deus, meditando na sua palavra, claro, estamos ali aprendendo, ouvindo Deus falar com a gente. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus ministrando ao nosso coração, é Deus falando com cada um de nós. E ali, a gente aprende que, como diz a própria palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luzes para os meus caminhos. Então, quando a gente está ali diante de Deus, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra, mas também, curvado diante de Deus, prostrado diante de Deus, abrindo o nosso coração, tendo aquele momento a sós com Deus, para derramar diante dele a nossa alma, nossos pedidos, nossa oração, o nosso clamor, o nosso agradecimento a Deus pela vida, pela saúde, pela prosperidade, pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais. Como é bom, quando a gente aprende a buscar a Deus, aprende a ter comunhão com Deus, quando a gente aprende a andar com Deus. Mas também, lembramos, além disto, a gratidão de Maria. ela começou a lembrar dos momentos de dor, os momentos de tristeza, ela, quando ela chegou naquela conclusão que para ela tudo havia acabado, havia terminado, surge a presença de Jesus, realiza aquele grande milagre. e eu perguntaria, como ela ia demonstrar a Deus alegria, a gratidão, o reconhecimento, o que ela podia oferecer a Deus? Ela pensou, e ela chegou naquela conclusão, certamente, tinha uma reserva, tinha uma reserva de dinheiro, usou aquele dinheiro, gastando aquela grande soma de dinheiro para comprar aquele perfume. E ela foi, gastou aquele dinheiro, guardou aquele perfume que era usado para ungir rei, sacerdote e profeta. Ela guardou o dinheiro, compra aquele vaso, guardou o perfume, e no momento exato, no momento preciso, ela foi aos pés do Senhor Jesus, derramando aquele perfume, ungindo os pés do Senhor. Aquele cheiro encheu toda a casa e todos ficaram ali sentindo aquele aroma, sentindo aquele perfume gostoso, maravilhoso, era a gratidão de Maria. É interessante, né? Quando a gente lê na palavra de Deus, aquela passagem, daquele milagre que o Senhor Jesus realizou. Dez homens foram curados, dez homens receberam o milagre de Jesus. E foi uma benção extraordinária. Mas depois, quando todos estavam curados, somente um, ele lembrou, quem me curou foi aquele homem chamado Jesus. Quem me deu vida, quem fez um milagre na minha vida, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele era samaritano. Ele voltou à procura do Senhor Jesus. Ele veio até o Senhor. E ali curvou-se, prostrou-se diante do Senhor, agradecendo pelo milagre, agradecendo pela cura. E o Senhor Jesus perguntou, mas escuta, não foram nove os curados que receberam a cura? Só você voltou para agradecer e este era samaritano. E o Senhor Jesus disse a ele, vai, a tua fé te salvou. Além dele receber a cura da enfermidade, da doença, ele também recebeu a salvação. Recebeu a benção completa porque ele veio agradecer ao Senhor Jesus pela grande benção que ele recebeu. Isto é, gratidão, reconhecimento da grande benção que ele recebeu. E eu lembro também daquela passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, quando ele chega numa conclusão, ele diz, eu sou devedor. Paulo diz, sou devedor. Mas qual era a dívida de Paulo? O que é que ele devia? Qual era a dívida? Ora, a dívida, certamente, ele lembrou que no passado ele foi perseguidor da igreja, quando aqueles que apedrejavam Estevam colocaram a roupa aos seus pés, ele era testemunha, ele concordava, dava o seu voto, na morte de Estevam. Depois, no capítulo 8, de Atos, a Bíblia diz que ele assolava a igreja, perseguindo os cristãos, colocando homens e mulheres na cadeia, na prisão, era o grande perseguidor. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele se converteu, a vida dele mudou, tornou-se o grande homem, o grande apóstolo Paulo. E agora, durante o seu ministério, quando ele escreve a carta aos romanos, ele usa três frases extraordinárias. Primeiro, eu sou devedor. Ele diz, estou pronto, e depois ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer crer. Então, no caso de Maria, ela era devedora, ela tinha uma dívida. Qual era a dívida que ela tinha com o Senhor Jesus? Ora, a dívida era esta, família destruída, família sofrendo com a dor da perca de Lázaro, tanta tristeza, tanta dor, tanto sofrimento. Mas na hora exata, na hora precisa, quando parece que tudo havia acabado, terminado, chega ali a presença do Senhor Jesus. Meu amigo telespectador, lembra que Deus ama você. Deus ama a tua família. Deus quer te abençoar. Talvez este ano de 2017 tenha sido um ano de tristeza, de sofrimento, de dor, de lágrimas, mas lembre, tudo é possível se você confiar em Deus, acreditar no poder de Deus, o ano de 2018 pode ser uma grande bênção para a tua vida. Terminando esta palavra, esta meditação, eu quero, desejo orar pelo teu lar, orar pela tua família, orar para que Deus abençoe tua vida espiritual, teu trabalho, teus negócios, teus empreendimentos e desejar que você possa ter um Natal feliz, um Natal abençoado, um ano, um ano novo, um ano de conquista, que você possa concretizar os seus sonhos no ano de 2018. Vamos curvar nossa cabeça, elevar o nosso pensamento a Deus e vamos orar por você e pela tua família. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar neste momento pelos nossos prezados telespectadores para que a tua bênção poderosa venha sobre estelar, sobre esta família, ó Deus, aquela mãe que chora, que lamenta, Senhor, olhando para os seus filhos, talvez faltando pão, faltando estudo, faltando agasalho, faltando tanta coisa. Quero orar, Senhor, pelo chefe de família que talvez tenha enfrentado seríssimos problemas, mas o Senhor é poderoso para mudar esta situação, para mudar a história desta família. Abençoa, Deus, dando paz, dando alegria, abençoando, Senhor, para que o pão de cada dia nunca venha a faltar neste lar, para que a saúde volte para o lar, volte para a família. Nós repreendemos a tristeza, repreendemos a enfermidade, repreendemos o mal, abençoamos a família. Deus eterno, queremos te agradecer por este ano que vai se findando de 2017, Senhor. Senhor, tantas lutas neste ano, mas o Senhor tem nos guardado. Mas que o ano de 2018, Senhor, seja um ano de bênçãos, de paz, de prosperidade, de alegria, de vitória. Guarda este lar, guarda esta família, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quero passar o endereço da nossa capela missionária localizada na Avenida Marachal Floriano, Peixoto, número 490, bem no centro da cidade. O nosso telefone é 32 33 44 72. Nós temos cultos ali todos os dias, às nove da manhã, às doze horas, às quinze horas e às dezenove horas. Todos são bem-vindos. Ali temos uma equipe de pastores, homens de Deus, para receber você com muito amor, com muito carinho. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Seja bem-vindo. Estamos chegando ao final de mais um programa Paz na TV. Procure uma quadrangular mais perto do teu bairro, procure na tua cidade, você pode também acompanhar o programa Paz na TV pela internet. Onde quer que você esteja. Agora, vamos fazer o nosso momento de oração, momento de prece, colocando a sua vida, o seu lar, a sua família no altar do Senhor nosso Deus. Oremos. Altíssimo Deus, soberano Pai, de coração, com simplicidade, de coração agora, meu Deus, eu quero te apresentar a crianças, juniores, adolescentes, a nossa juventude, homens e mulheres, abençoando meu pai casais, matrimônios, alcançando famílias, alcançando aqueles que estão, ó Deus, nos presídios, aqueles que estão em hospitais, pessoas que são preciosas diante dos teus olhos, mas necessitam do teu socorro, da tua mão forte e da tua graça libertadora. Pela fé, estenda meu pai a tua mão sobre esse copo de água, sobre essa peste de roupa, que a virtude do teu Santo Espírito venha ungir, meu pai, essa roupa e ungir esse copo de água, para que se tornem dois elementos de, ó Deus, que venham abençoar, que venham trazer bênção, milagre e libertação para todas as pessoas. Alcança-os de perto e alcança-os de longe. Abençoa, meu pai, a nossa Curitiba, abençoa o nosso Estado do Paraná, o nosso Ministério, ó Deus, em todo o nosso querido Estado. Nós te louvamos e te honramos, hoje e para sempre, grande Deus. Ok, o nosso muito obrigado por mais momentos de fé, de vida e de esperança. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues, não esqueça de procurar uma quadrangular mais perto de você. Vá lá, receba a bênção de Deus. Um abraço forte do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares do Paraná. E até o próximo programa e viva Cristo! Cada momento feliz que vivemos é como um filme gravado em nossa memória. Uma palavra de gratidão e o respeito para todas as pessoas sem distinção reproduz amor e união em cada coração. Todos os dias, a nossa família se reúne em comunhão, compartilhando da felicidade de cada pessoa. assim é a nossa família. Como vai a sua? Igreja do Evangelho Quadrangular, onde uma vida melhor espera por você. Música